Música Vamos acompanhar um pouco das audições de elenco para as cerimônias dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Hip Hop, Patins e Skate farão parte das apresentações. Música Essa área do Hip Hop, a dança de rua, está se divulgando muito, principalmente no Rio de Janeiro. E é mais uma linguagem que a gente está trazendo para dentro das cerimônias. Música A gente nunca sabe o que esperar deles, né? Será que o povo brasileiro, nós brasileiros, temos uma tradição com patins? E temos! Música Tinha pessoas de vários níveis na patinação aqui. Desde os mais iniciantes, a galera mais profissa. Foi uma audição que abraçava todo mundo, quem sabia muito, quem estava aprendendo. Eu ando, na verdade, com qualquer coisa. Skate, patins, bicicleta. Eu gosto muito de esporte. Música Vai descendo a rotana. Três, quatro, cinco, seis. O pessoal dança pra caramba. Eu acho que o nosso Brasil é um país de ritmos, é um país de talento. Eu esperava exatamente o que aconteceu. Um super astral, uma alegria contagiante. Uma vontade de que tudo dê muito certo nessa cerimônia incrível. Música 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 Música